Sama Vriti Pranayama é uma prática de respiração utilizada na tradição do yoga. Sama significa equilibrado em Sanskrit e Vriti refere-se às flutuações da mente. Pranayama é uma palavra composta por prana, que é a energia vital, e a yama, controle ou expansão. Portanto, Sama Vriti Pranayama pode ser traduzido como controle, equilibrado ou expansão equilibrada da energia vital através da respiração. Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de yoga e meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes de começar, por favor, se inscreva. Esse simples gesto já faz uma enorme diferença pra mim. Sama Vriti Pranayama. Essa técnica de respiração envolve respirar de maneira igual e uniforme, onde a inspiração e a expiração têm a mesma duração. É uma prática simples, porém muito eficaz, que pode te ajudar a acalmar a mente, equilibrar as emoções e aumentar a consciência no momento presente. Esse pranayama é frequentemente usado como uma forma de preparação para a meditação, pois ajuda a acalmar a mente e criar um estado de equilíbrio interno. Também pode ser praticado independentemente da meditação, sempre que houver a necessidade de relaxamento, centramento e o estado de presença. Então, escolha uma forma confortável pra se manter sentada. Deixe a coluna longa, o peito aberto, os braços soltos com os ombros relaxados. E se preferir, pode deixar as palmas das mãos viradas pra cima, num gesto de receptividade e abertura. Leve a atenção pra sua respiração. Perceba o ar passando pelas marinas. E tome consciência dos movimentos que a respiração provoca no seu corpo. E após esse estado de presença, após tomar consciência da sua respiração, comece a colocar a sua respiração num padrão lento, profundo e suave. E conte mentalmente três, enquanto inspira, e solte o ar contando também até três. Inspira em um, dois, três. Solta o ar em um, dois, três. Inspira um, dois, três. E solte o ar um, dois, três. Continue agora, você mesma, fazendo a sua contagem mental. Se você preferir, pode colocar uma mão sobre o umbigo, a outra mão em cima do peito oral. Continue com a sua respiração igual, equilibrada. E se puder, aumente um número na sua contagem. Então vamos agora inspirar em um, dois, três, quatro. E solta o ar em quatro, três, dois, um. Inspira um, dois, três, quatro. E solta quatro, três, dois, um. Continue contando mentalmente a sua respiração. Sempre que você perceber a mente se distraindo, ou sempre que perceber o foco se dispersando, volte atenção para a contagem, volte atenção para os movimentos respiratórios. E agora se puder, faça uma pausa entre a ins e a expiração, fazendo o mesmo número de contagem. Então você inspira em um, dois, três, quatro. Segura o ar em um, dois, três, quatro. Solte o ar em um, dois, três, quatro. Começa de novo, inspira. Um, dois, três, quatro. Pausa. Um, dois, três, quatro. Solta o ar. Um, dois, três, quatro. Continue fazendo a contagem mentalmente. Devagar, relaxe os seus braços. Relaxe a sua técnica e volte a respirar agora de forma natural e espontânea. Toma consciência do seu estado interno, como você se sente mentalmente e emocionalmente agora. Sem pressa, no seu tempo, vá abrindo os olhos devagar e retomando a consciência do momento presente, do ambiente onde você está. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Eu espero que essa prática te traga serenidade e clareza, te ajudando a encarar os desafios de forma tranquila. Abrace essa ferramenta incrível que é o Pranayama. É uma ferramenta de autocuidado e viva uma vida mais equilibrada e plena. Eu te desejo uma semana sagrada, saudável e feliz. Se você deseja aprofundar a sua prática de yoga e meditação comigo, eu tenho aulas ao vivo, online, disponíveis para você. Visite o meu site para obter mais informações e inscreva-se hoje mesmo. Eu estou ansiosa para ser a sua guia nessa jornada de bem-estar. Até o próximo vídeo. Namastê. Namastê.